Sim, é oficial. Podemos dizer que Joãozinho está de volta no Anime Fighters. Mano, depois de muito tempo, depois de já ter aparecido aqui algumas vezes, eu acho que definitivamente eu decidi que nós estaremos jogando isso novamente. E eu preciso, obviamente, botar um rumo na nossa vida. Até porque eu estou agora como Rank Beginner, e eu preciso voltar a aprender mais e entender mais sobre o jogo. Porque teve muitas coisas que atualizaram e eu provavelmente devo ter pulado tudo. E olha só, eu poderia muito bem começar a voltar, a fazer as missões e tals, mas eu acho que hoje talvez a melhor estratégia pra gente é o seguinte. Eu preciso entender uma coisa. Se eu pegar aqui pra poder dar teleporte, eu tenho que entender que eu basicamente estou atrás em muitas coisas. Então eu acho que a coisa principal que eu devo fazer agora é ir do mundo que eu estou pro último mundo. Então, pra eu poder fazer isso de uma tarefa melhor, eu não vai adiantar eu ficar tentando pegar Mítico, eu tentar ficar pegando essas coisas. Eu acho que hoje o que mais interessa é eu tentar pegar os personagens que dá pra eu pegar de cada mundo. Então, cada mundo que eu for, acho que a melhor opção é eu basicamente pegar e girar e roletar. Então, como eu já estou aqui nesse mundo e eu vou ter que farmar um pouquinho de Money, acho que talvez a coisa mais inteligente agora no momento é eu já pegar a missão. porque eu pegando a missão, eu já vou adiantar tipo uma boa parcela da minha vida. Eu sei que vai ser mais complicado, porque eu não vou estar derrotando tipo um personagem mais forte, mas eu vou já estar fazendo a missão e já estar pegando a montagem. Então eu vou primeiro derrotar esse Lonely Physic. E eu já tenho que, mano, eu já tenho que ver porque o negócio aqui está travando. Meu PC, tipo assim, é efeitos do lutador, tá? Pera. Ah, agora sim. Ó, tranquilinho no azeite. Ó, maravilhoso. E, cara, eu estou dando um quadrilhão de dano pelo que eu estou vendo ali. E os personagens que eu estou, tipo assim, eles são melhores. Nossa, acho que dá pra gente... Pera, se eu usar algum desses personagens pra poder dar feed, por exemplo, nesse daqui. E... deixa eu selecionar aqui. Infusivo... Tá, não dá nem pra upar um level, então eu não vou fazer isso não. Depois, mais pra frente, eu literalmente faço isso aqui. Tenho que aproveitar também que eu tenho algumas coisas no inventário. Tipo, eu achei que... Mano, eu jurava que eu tinha algum bônus de dano e eu não tenho. Então não vai dar pra usar nada. Bom, acho que a melhor coisa que eu faço agora é ir farmando, pegar uma boa quantidade de Monen e partir pro próximo mundo. Só que o problema é que é 264... A gente chega lá. Demorou um pouquinho, mas pelo menos agora a gente pode entrar no buraco. Ai, ai. Olha o nome que é o lugar aqui. E deixa eu ver. Pera, será que eu reconheço que anime é isso daqui? Meu Deus, eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Tá certo. Mas eu acho que agora... Nossa! Um ponto... Nossa! Aí é tristeza, hein? Um ponto cinco... Nossa! Tá, mas vamos girar aqui e ver o que a gente consegue. Gastar todo o nosso dinheiro, né? Todos os nossos quadrilhões ali. Porque é melhor a gente tentar pegar esses personagens. Porque eles provavelmente dão bem mais dano do que os que eu tenho atual. Mesmo se eu pegar um épico... Nossa! Eu peguei um mítico! Mano, eu peguei um mítico! Ai, ai, sortudo é meu nome do meio. Peraí, peraí, deixa eu ver isso daqui. One Keep All. Ó! Caramba! Ah, tá. Isso daqui é Shine, tá? Nada de... Mas eu peguei o mítico aqui, ó. Cama. Caramba! Ele dá 78 trilhões de dano. Tipo, totalmente OP, né, cara? Bom, eu posso pegar pra poder tentar dar um... Select um Locket. Fusível selecionado. Cara, não subiu nada. Eu vou lançar pra ele. Mas não subiu nada. Nada, nada, nada. Eu poderia usar os outros que estão aqui pra poder impulsionar ele. Mas eu não sei se, tipo, hoje isso aqui vai... Nossa, mano. Eu lembro que isso aqui na época, tipo, era extremamente forte, né? Extremamente forte. Tipo, não tinha nem o que falar. Era... Era poder bruto. Bom, mas agora a gente tem que farmar um E. Meu Deus, eu tenho que farmar 99 quadrilhões pra poder chegar aqui. Vamos ver quanto de E. De DPS a gente tá dando. Olha, subiu muito meu DPS, mano. Eu tô dando quase o triplo de DPS... Não, quase não. Eu estou dando o triplo de DPS que eu tava dando. Então, pelo menos isso. Mas, ó, eu quero fazer uma coisa. Eu tava dando uma olhada aqui e me deparei nessa gameplay. Game Pass aqui em específico, né? Que ela me chamou atenção porque eu acho que talvez ela seja a melhor Game Pass que tem atual, né? Que ela é ataque automático. Ela envia automaticamente suas unidades para atacar inimigos próximos. Ou seja, se eu chegar perto, é pra atacar, né? Isso daqui, eu acho que, tipo assim, né? Muita gente vai falar, ah, não precisa, João. Mas, cara, você não ter que ficar deixando, tipo, o personagem ali, tipo, clicando, eu acho que já ajuda muito. Tem essa outra aqui, que é a mais cara, que eu acho que é adicionada, que aumenta a chance de rolar passivas. Mas agora eu não... né? Tem essa aqui, a meia recarga, que metade da recarga do seu máximo. Pular animações de passiva. E tem essa daqui, que mais wallet slots, que eu não sei pra que que significa. Então, mano, eu vou meter o louco e vou comprar essa passiva. Vai, vambora. Ai, meu Deus. Passiva não, essa Game Pass. Comprei. Ai, meus robuquinhos indo embora. Ai, que dor no coração. Ai, já foi, mano. Agora não tem mais. Tipo, não tem mais choro. Tá comprado. Deixa eu ver aqui, wallet. Ai, meu Deus. Comprei. Espero que valha a pena, mano. Olha, porque o que tudo indica é pra ela ser a melhor, né? Porque, tipo, o que que eu faço agora? Eu basicamente deixo aqui, no clique ali, porque, tipo assim, eu posso simplesmente deixar o autoclique do jogo. Mas, ó, olha o DPS pra quanto vai. Olha o DPS com, tipo, só o autoclique do jogo. Se eu colocar o autoclique do jogo mais meu autoclique, olha isso daqui. Olha pra quanto de DPS já vai, tipo, sobe muito. Então, eu preciso usar o meu próprio autoclique. Eu vou usar a maldadezinha ali, tá ligado? É, não tem como, tipo, eu simplesmente deixar ali sozinho e, tipo... Então, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso deixar o negócio ali clicando pra poder dar aquela ajudada, porque se não ajudar, meu amigo, aí vai demorar um monte. Mas, ó, tá indo até rápido, porque eu lembro que no mundo anterior, o personagem que ficava aqui, ele tinha bem menos vida. Eu acho que tinha 200 quadrilhões e demorava muito mais do que tá demorando aqui agora. Mas, com certeza, eu tenho duas opções, né? Eu também, ou eu posso girar novos personagens ou eu posso partir pro outro mundo. Eu acho que é melhor eu partir pro outro mundo, né? Que seria uma vantagem. Eu também posso fazer uma outra coisa. Que isso é uma coisa que eu tinha que ser esperto, né? Que eu me esqueci. Que é simplesmente pegar e usar aí todos os códigos que eu posso ter, né? Eu não sei se, tipo... Se hoje a gente... Se tem algum código que, tipo assim, vale a pena. Porque eu tô vendo aqui que os códigos, ó... Esse aqui é Dungeon Token. Aí a gente tem esse outro aqui que ele faz mais o quê? Ele é 15 minutos de boost. Esse daqui que é Billion Visites, que a gente ganhou umas recompensas aqui legais. Tem o The Abyss, que me deu mais um monte de coisa. Agora, tipo assim, é... Antes os códigos eu lembro que era, tipo, só os boost, né? Agora, literalmente, tipo, as descrições dos negócios é, tipo, recompensa grátis, recompensa grátis, recompensa grátis. E o negócio aqui... Nossa, tá, tipo... Ah, esse aqui já foi. Eu acho que agora os que eu vou colocar, provavelmente, já estão todos expirados. Mas a gente é brasileiro, a gente ainda tenta ver se... Ó, esse aqui ainda tá funcionando, tá vendo? Se eu tivesse desistido ali, eu não teria pego esse código. Ó, também não teria pego esse, tá vendo? Por isso que a gente tem que ser brasileiro. E a gente não pode desistir. Porque se a gente desiste, a gente perde o codiguinho. É que eu não tô conseguindo pegar, não. Mano, provavelmente esse aqui não deve ir. Porque é Dungeon Refound. Ah, esse aqui já expirou. Eu acho que agora... Agora eu acho que não, mano. Mesmo assim... Ó, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Eu estaria errado. Ó. Só vambora. Ah, rapaz. A gente aqui... A gente gosta de um desconto. A gente gosta de um itemzinho. A gente gosta de uma coisa grátis. Mano, quem não gosta de coisa grátis? Eu gosto. Então, vambora. Código expirou. E pronto. Tá certo. Nossa, agora eu devo ter ganhado... Nossa, eu ganhei coisa, hein? É... Drop Boost. Yen Boost. Nossa. Super Yen Boost. Mano, tô usando as coisas aqui que eu nem sei. Drop... É... Super Drop Boost. Tá. Ah, é pra upar os meus levels ali, ó. Nossa, eu já tô em Master. Aí sim. Summon Trokey. Não sei pra que que serve isso aqui. Mano, sei que eu ganhei coisa. Ganhei do... É... Ai, eu tô... Nossa, eu tô usando os negócios tudo errado. Ah, agora eu já fiz tudo errado, mano. Eu troquei tudo por experiência. Às vezes nem era isso. Meu Deus do céu. Era pra ter clicado aqui. Ah, mas eu acho que eu não devo ter perdido tanta coisa assim, não, né? Eu acho. Toquem. Isso daqui é pra trocar. Eu acho que aqui já não tem mais muita coisa. A gente pode trocar isso daqui. Mas beleza. Pelo menos com o bônus de damage eu já tenho. É... Upei um pouquinho isso daqui que é bem melhor, né? Porque eu tava atrás. E ó, tem coisas aqui pra gente poder pegar. Clém, 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 clém. Beleza, perfeito. Vamos pegar aqui mais algumas coisas. Mano, é errando que você aprende. Eu nunca mais vou... Vou esquecer isso aqui. Será que dá pra usar isso aqui? De boost? Usei, pronto. Agora é dano que você quer? É dano que você vai ter. Vamos continuar farmando. Ah, eu tenho que testar o meu negócio, né? Peraí, deixa eu tirar os personagens dali. E vamos ver qual que é. Ó. É pra atacar. Cadê? Cadê? Será que eu tenho que ativar alguma coisa? Ah, meus efeitos de lutador. Modo ultra desempenho. É... Enviar todos os lutadores. Ataque automático. Ah, agora sim. Agora sim. Se eu chegar perto desse daqui, vai mandar pra esse aqui? Ah, cara... Mano, a Game Pass é braba, tá? A Game Pass é braba. Então, tipo, agora se eu quiser ficar... A F-Cations, é só eu ficar do lado aqui do bichão e já era, meu filho. Sorriso. Olha, eu vou ser até honesto. Achei que talvez ia demorar mais pra eu conseguir essa quantidade de money, mas eu acho que isso tudo vem pelo fato do tanto de boost que eu tenho e também pelo dano meu que tá aumentado. Então eu tenho que aproveitar isso daí pra poder farmar o máximo. Mano, olha isso, cara. Os caras com a Game Pass vai lá pro outro lado. Mas enfim, vou abrir aqui o próximo mundo, porque não vale muito a pena eu ficar aqui por muito tempo. Então vamos ver quanto que é agora pra gente poder girar ali. E 4.5. Tá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. É... Tem aqui um boostzinho de sorte. É... Eu vou usar... Cadê? É, eu acho que é esse daqui, ó. Super Look Boost. Eu não tenho muita grana, então eu vou usar só esse aqui mesmo. E vamos lá, já vou girar aqui, vamos ver o que vai vir. Veio um épico. Cara, eu acho que eu não vou conseguir mítico com essa grana, né? Tipo, foi muita sorte eu ter conseguido um mítico ali atrás. E cara, a gente tá em Boruto, né, mano? Eu nem assisti nada de Boruto. Fazer o que acontece. Bom, agora vamos ver se esses personagens aqui são melhor que o nosso. Equipe Bash. Tá, tem um Boruto aqui que veio... Shine. Legal, legal, legal. Acho que... Nossa, esse aqui tem 110 trilhões de dano. Tipo, pelo menos acho que vai dar uma ajudada. E bom, agora a gente tem que voltar o nosso farm aí, né? Porque pra poder ir pro próximo lugar agora é 3 helhões. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver o que que tem aqui. Porque eu vi que no outro tinha um negócio de sacrifício. Que era pra pegar ali um personagem. E aqui aparentemente não tem nada. Bom, obviamente tem as coisas secretas, né? Que a gente não foi. E ó, meu dano já tá em... Nossa. 7 quilhões? God? Nossa, pegou 9 quilhões. Isso eu sei que é por causa do boostzinho ali. Mas o negócio é a gente aproveitar e farmar o máximo de grana que a gente conseguir. E não é que a gente farmou mesmo. Então eu deixei até um pouquinho de grana pra gente já passar aqui pro próximo. Como eu disse, eu não vou ficar enrolando muito pra tentar ficar, tipo, pegando a maior quantidade de personagens possível, né? Porque, tipo, o negócio é eu já vim pra cá e já saí roletando já, mano. Opa, peraí. Deixa eu só parar aqui pra gente poder ter um pouquinho mais de sorte, né? E eu já vou usar um desse. Por que, João, você tá... É... Não fica roletando tanto, né? Porque, como eu já disse pra vocês, não vale a pena, né? Vale a pena eu vir pra cá e roletar os personagens. Porque eles vão vir levels mais fortes. E, mano, vai vir com muito mais dano, né? Tipo, tanto que eu tô dando 18 quadrilhões de dano ali. E agora vocês vão ver quanto de dano eu vou dar, né, mano? Porque provavelmente... Nossa, mas o dinheiro vai, tipo, evapora, mano. Olha, já foi tudo a grana que eu tinha, tá? O que a gente pode fazer aqui de novo? Equipar todos. E, ó, nenhum personagem que eu tinha já é mais forte... Mano, 440 trilhões, cara. O que é isso aqui, mano? Peraí, não, não é possível. Não é possível, mano. Olha o dano que eu tô dando, mano. Mano, é tipo, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. Não tem como. Olha o dano disso. Meu amigo, cara. Eu não vou falar nada pra esses caras aqui. Vou deixar eles batendo aqui. É isso, mano. Vamos continuar. Porque a gente tem que aproveitar, cara. Eu já roletei e também ganho mais espaço aqui. Coisa boa. Depois eu tenho que ir atrás de... Mano, eu lembro que eu tava quase terminando todos esses negócios. E eu vou ter que, tipo, refazer tudo de novo. Bom, mas eu acho que essa minha estratégia tá dando muito certo. Agora a gente precisa de 10 helhões, né? Mas, assim, já dá pra ver que o personagem já tá com a vida em helhões. Eu acho que é em helhões, né? É o que faz mais sentido. Mas, assim, eu tô derrotando ele com certa facilidade. Tá indo até rápido. Nossa, bateu 52 quilhões de dano ali. Então, provavelmente ele vai me dar muita grana. Eu tenho quase certeza que a gente vai ganhar, tipo, um helhão até dois, né? Derrotando ele aqui. E, olha, eu não tô nem vendo quantos lugares eu já passei. Mas, ó, falta um chãozinho pra gente poder chegar. A gente tava na cidade da pesquisa, eu acho. A gente já tá na viagem no tempo em Tóquio. E, logo, logo, provavelmente a gente tá chegando nos mais avançados aí, né? Assim, obviamente que vai demorar muito. Que não vai ser uma jornada muito rápida. Mas, conforme o tempo vai passando, obviamente eu vou tentar chegar lá no topo. Pra daí eu finalmente reconquistar o meu império. E começar a farmar os personagens como eles devem ser farmados. E agora eu quero ver quanto que ele vai me dropar. Nossa, ele me dropou quase três helhões. Eu preciso mais do que isso? Não. O negócio é ficar aqui e farmar muito. Olha, e as coisas estão indo rápido por aqui, hein? Eu não vou nem terminar de derrotar ele aqui. Por mais que eu tenha dado metade da vida ali. Eu já quero aproveitar pra poder vazar daqui, né, mano? Já tenho o dobro do money. Daqui a pouco eu já posso passar até pro outro mundo direto, né? Não, aí também já foi um pouquinho de exagero, né? 24 helhões. Daquele jeito, level up. Single upgrade. Começa a ter umas coisas que eu já não consigo mais entender, ó. Sacrifício aqui pra poder pegar um personagem. Ah, gente, tem One Piece. Isso aqui seria o One Piece? Porque esse aqui pra mim parece o Kaido. Dragon King? É o Kaido. Eu espero e acredito, né? Bom, posso girar uns personagens aqui. A gente já vai dar daquela, né? Ser um pouco esperto. Usar aqui um boostzinho. E vamos girar um pouquinho aqui pra ver se vem algo melhor. Pra gente poder começar a intensificar mais o nosso time. E com certeza ficar mais fácil, né? É essa a ideia que eu penso. E não tá vindo... Ó, quando vem esse barulhinho a gente já sabe que é coisa boa. Então eu torço pra que vença... Ó, mais um. Ah, e agora tem o Pit Mítico ali em cima. Se vir Mítico eu sei que... Se o Pit ali em cima subir é porque veio Mítico, né? Então é só pensar dessa maneira aí. Torcer pra vir um Míticozinho. Que com certeza vai ajudar muita gente ali em aumentar o nosso dano, né? E... É. Eu não vou ter essa sorte, né? Só foi... Só foi lá no começo mesmo. Agora, tipo, que seria legal vir um Mítico mais forte. Obviamente que... Ah! Ainda acreditei, tá? Não, isso aqui... Pera. Isso aqui a gente tá em Jojo? Mano, eu não consigo entender algumas coisas. Mas vamos já equipar aqui os nossos amigos. Equipei os melhores, né? Nossa, um quê? Meu Deus do céu. O quanto de... Mano, o quanto de dano eu não vou dar nisso daqui? Vai chegar no 100. 106, 4... 115, 122, 137... Meu amigo do céu! Eu tô virando uma máquina! Nossa Senhora! Tá simplesmente lindo de maravilhoso. E ainda bem que tá tendo um evento ali embaixo, né? Pra poder dar aquela ajudada no papai aqui. Bom, de qualquer forma... Tô bem feliz por causa disso. Sei que isso vai me ajudar. Ainda faltam muitos mundos pra eu ultrapassar. Muitas coisas pra eu aprender. E principalmente, né, mano? Entender mais sobre o que realmente tá e o que não tá acontecendo com o jogo. Vocês podem ver que ainda faltam vários mundos pra eu poder chegar. Mas é só acreditar no Jãozinho que a gente consegue. E é isso, mano. Gostei demais dessa Game Pass. Se você tiver a oportunidade, compre. Pera, isso aqui é o Squirtle? Parece o Squirtle! Ah! Enfim, mano. Tá muito legal. Tô gostando de jogar Anime Fighters.